Oi gente, tudo bem com vocês? Então, nesse sábado, hoje dia 2 de setembro, tudo bem com vocês? Essa receita que eu vou passar é uma receita super simples, gente. Eu amo quindim, principalmente a parte amarelinha, muito mais até do que o coco. Só que toda vez que eu vou fazer quindim, aquele monte de gema, aí sobra aquele monte de clara. E fico pensando, o que eu vou fazer? Eu vou fazer pudim de claras? Nem toda hora eu tô afim de fazer pudim, muito menos comer pudim de claras. Então, há um tempinho atrás, eu achei no YouTube uma receita que faz um quindim simples com ovo inteiro. Ele é bom. Pode ser um pouquinho não tão bom quanto o pudo de gema, mas ele é muito bom. Vou passar a receita pra vocês. Essa receita é pequenininha. Uma receita com uma forma bem pequenininha, vocês podem dobrar. E aí na descrição tá a quantidade, tá bom? Tchau. 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 Agora a gente vai forrar com papel alumínio. Deixa eu dar uma dica pra vocês. Essa forma minha aqui não tinha esse ganchinho. Pode ver que é uma adaptação de uma porra com parafuso, né? Que atravessa lá, aperta bem e fica pra segurar, pra colocar dentro da panela. Tem algumas formas que ela já vem com um pininho próprio, né? Que é melhor pra quando a gente pega e botar dentro da panela, né gente? Vamos agora forrar e levar pra cozinhar. A CIDADE NO BRASIL Depois que eu passei o garfo, né? A faquinha em volta, pra soltar, deu umas batidinhas. Aí deu uma esquentadinha bem de leve na boca do fogão pra ajudar a sair. Ó, saiu tudo, tá vendo? Vou cortar um pedacinho pra vocês aí, peraí. O Nelly tá levemente morno ainda. Aqui, gente, ó. Um pedacinho pra toda clara, quanta gema. Bastante coco, pra quem gosta. Eu amo mais a parte amarelinha. É isso aí. Tchau.